Como alcançar o seu primeiro milhão em 2024? A meta do primeiro milhão é uma meta muito esperada pela maior parte das pessoas, acredito eu, porque é o tão famigerado milionário. Afinal de contas, se você tem um milhão na conta, você é um milionário. Isso será que faz alguma diferença? As pessoas se esquecem de que milionário pode ter muito mais do que apenas um único milhão. Mas de qualquer forma, o primeiro milhão eu acho que é o que mais marca. É o que as pessoas tanto sonham. As pessoas, se eu tivesse um milhão eu faria tal coisa, eu compraria um carro, eu viajaria pra tal lugar. O primeiro milhão é uma meta que marca muito as pessoas. E agora a gente tá no início do ano, a gente tá iniciando o ano de 2024. E eu quero te mostrar como que você pode alcançar o seu primeiro milhão ainda esse ano, mesmo que você ainda não saiba como começar. Vou te dar algumas dicas, vou te mostrar alguns caminhos que você pode estar percorrendo pra conseguir alcançar o seu primeiro milhão. E pra você saber quais são esses caminhos, é só você acompanhar esse vídeo aqui. Bora lá? Fala Lobo, Matheus aqui. Seja bem-vindo a este canal e seja bem-vindo também a este vídeo. Nesse canal aqui a gente fala sobre funis de marketing e venda de uma maneira totalmente descomplicada. E dentro desse vídeo eu vou te mostrar como que você pode alcançar o seu primeiro milhão ainda esse ano. Se você curte esse tipo de conteúdo, se você gosta, não deixe de deixar o seu gostinho aqui nesse vídeo. Desce ali e a gente parte aqui pro conteúdo desse vídeo. Eu separei aqui ó, um, dois, três, quatro, cinco tópicos que vão te ajudar a alcançar o seu primeiro milhão ainda esse ano. O primeiro dos ensinamentos que eu vou te passar aqui é um dos mais importantes e o que mais fez diferença na minha vida até esse momento. É o ensinamento de um livro que eu li chamado Hábitos Atômicos. Esse livro ele diz que basicamente você não deve definir metas. As metas não tem que ser os seus alvos, as metas elas não são o seu objetivo final. Ah, Matheus, mas aí você tá me quebrando as pernas porque eu entrei num vídeo falando que você vai me ajudar a alcançar a meta de bater um milhão. Esse ano está falando pra mim que a primeira coisa que eu tenho que fazer é não definir meta. Calma que eu vou te explicar. Sabe qual que é o problema das metas na maioria das vezes? É que você define uma meta, aí quando você chega na meta você dobra a meta. Não, tô brincando. Sabe qual que é o problema das metas? É que você define uma meta e você não tem parâmetro pro que que acontece depois que você alcança essa meta. Por exemplo, imagina que você vai e define a sua meta de fazer um milhão esse ano. Pô, eu vou fazer o meu primeiro milhão. Minha meta é bater um milhão esse ano. Imagina que daqui dois ou três meses você alcance esse resultado. O que que você vai fazer depois? Você vai dobrar a meta? Então, o problema de você definir metas é que o seu caminho, né? A sua empolgação, o seu esforço, ele encerra no momento em que você alcança essa meta. Por exemplo, ah, eu quero alcançar 70 quilos, quero alcançar 100 quilos, quero perder tantos quilos. Beleza, você perdeu. E depois, o que que acontece? Geralmente, quando as pessoas definem metas, elas até alcançam as metas. Na minoria das vezes as pessoas alcançam as metas, muitas vezes elas nem alcançam. Mas quando a pessoa chega, ela desiste depois. Só pra você ter a título de comparação, eu tava em uma meta que eu tinha criado, né? Pra ficar 100 dias sem comer açúcar. Eu cheguei no centésimo dia e eu percebi que se eu não renovasse essa meta, ou se eu não mudasse a maneira de pensar, eu iria simplesmente comer açúcar no dia 101. E eu percebi que tava sendo muito bom pra minha vida ficar sem açúcar. Então, a diferença que você tem de criar metas e tentar alcançar essas metas e criar rotinas é gigantesca. Esse livro eu recomendo muito que você leia, tá? Você pode dar uma olhada nele depois, chama Hábitos Atômicos. Ele fala que ao invés de você criar uma meta, você tem que focar na sua rotina. Ou seja, ao invés de você focar em fazer um milhão, a sua ideia vai ser o que que eu faria todos os dias da minha vida pra alcançar esse milhão. Ou ainda, o que que uma pessoa milionária faz todos os dias pra conseguir ser milionária? Tem uma frase que eu gosto muito que diz que o sucesso deixa rastros. Isso é verdade, o sucesso e o fracasso deixa rastros. A pior parte dessa história aqui é que muitas vezes o fracasso ele é silencioso. Tem um outro ditado que diz que o cemitério dos perdedores é silencioso. Por quê? Porque quem perde não é ouvido, quem perde não é alcançado pelas pessoas, quem não tem resultados muitas vezes não é falado e não é comentado. Então, quando você entende o caminho que o sucesso deixou e você segue esse caminho como uma rotina, você acaba entrando num fluxo que, por mais que você alcance o primeiro milhão, você não vai parar ali, porque a rotina te permite continuar. Não sei se você conseguiu perceber essa diferença. Enquanto você cria uma meta e você consegue alcançar essa meta, o que que acontece depois? Vem desânimo, vem falta de vontade de continuar, porque você já bateu a meta. Ou você dobra a meta e continua igual a presidenta falou. Ou você cria uma rotina e essa rotina te permite alcançar os resultados, mesmo que você bata o seu alvo. Deixa eu te dar alguns exemplos de metas que você pode estar criando pra esse ano que vão te ajudar a chegar lá. Ao invés de você definir um peso pra você perder ou um peso pra você ganhar, defina quantos minutos de exercício você vai fazer por dia. Então, olha a diferença. Ah, Matheus, eu quero perder 10 quilos. Beleza, a hora que você perder esses 10 quilos, você vai fazer o quê? Você vai tentar perder 20? Vai tentar perder 30? Complica muito as coisas quando você alcança as metas. Agora, se você define, vou fazer 50 minutos de exercício por dia, é só você fazer os 50 minutos de exercício por dia, que a tua rotina tá ok. E você acaba gostando da rotina. É como se, ao invés de você ficar prestando atenção somente na linha de chegada, lá no meu alvo, onde eu quero chegar, eu começo a prestar atenção no passo a passo que eu tenho que dar. Eu começo a prestar atenção na minha rotina, no meu dia a dia. Eu crio o meu dia perfeito. Quando você cria o seu dia perfeito, principalmente um dia que tá alinhado com os princípios de sucesso, com os princípios de prosperidade, você não foca somente na linha final. É a famosa frase de que você só fica feliz quando você alcança o alvo. Aí, pra você ficar feliz de novo, você tem que dobrar o alvo de novo. Ah, eu vou ficar feliz quando eu comprar o carro. Vou ficar feliz quando eu fazer um milhão. Vou ficar feliz quando eu emagrecer tantos quilos. Vou ficar feliz... Beleza, você só fica feliz naquele momento e depois acaba. Ao invés de você focar no alvo, comece a focar na rotina. É uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Ao invés de ficar 100 dias sem comer açúcar, eu vou passar mais um dia sem comer açúcar. Ao invés de eu perder tantos quilos ou ganhar tantos quilos, eu vou me dedicar 50 minutos por dia com execução na academia. Ao invés de eu alcançar o primeiro milhão, eu vou montar um negócio que me permita trabalhar todos os dias nele com satisfação. E desse modo, em algum momento, eu vou conseguir alcançar a meta. Só que o legal disso aqui é que quando você chega na meta, você percebe que, cara, é só um passo a mais. É só um dia a mais que eu vou continuar fazendo. Eu amo a minha rotina. E a minha rotina me permite chegar muito mais longe do que eu chegaria simplesmente definindo metas. Não que definir meta seja ruim, vai por mim. Mas se você definir a rotina, você amar a rotina do seu dia a dia, é muito melhor, muito mais satisfatório e vai te levar muito mais longe. Para você alcançar o seu primeiro milhão nesse ano, tá? Essa meta que eu acabei de falar, que não pode ser uma meta, tem que ser um objetivo da sua rotina. Você tem que focar em três áreas que se complementam, não apenas uma, tá? A primeira dessas áreas, é lógico que é a área financeira, porque o seu sucesso financeiro, a sua realização financeira, ela é a divisão do seu sucesso pessoal e a divisão do seu sucesso profissional. É lógico que não adianta você ganhar muito e gastar muito, senão as coisas não batem. Você não vai conseguir investir, você não vai conseguir guardar dinheiro, você não vai conseguir economizar para conseguir fazer o seu patrimônio crescer cada vez mais. Segundo, você precisa também dar prioridade, prestar muita atenção em relacionamentos. O que um relacionamento tem a ver com dinheiro, Matheus? Como é que eu vou fazer para o primeiro milhão focando em relacionamentos? Networking, você deve ter visto essa palavra, networking. Networking é uma coisa muito importante que te ajuda, que ele potencializa, ele acelera muito os seus resultados para chegar no seu primeiro milhão. Porque quando você tem contatos, o que a gente chama aqui de QI, que é quem indica, quando você tem alguém que te indica alguma coisa, quando você tem alguém que ajuda você a fazer alguma coisa, você consegue acelerar esse seu processo. Muitas vezes você teria que percorrer o caminho sozinho, e quando você conhece uma pessoa que já percorreu, ela simplesmente te dá os atalhos. Então focar, é lógico, no sucesso financeiro, focar também no sucesso de relacionamentos. E terceiro e último, que não menos importante, e eu digo que talvez seja o mais importante dos três, que é focar no seu sucesso pessoal e da sua saúde. Alguém que não tem saúde, dificilmente consegue ter esforço, dedicação para alcançar metas, para alcançar resultados, para criar rotinas saudáveis. Você se dedicar, você se esforçar para o seu sucesso pessoal, tanto de saúde, emocional, físico, psicológico, tudo isso é importante. Segundo, rotina de relacionamento. Comece a se relacionar com pessoas, conhecer pessoas novas, bater papo, trocar informação, entrar em masterminds, em mentorismo, não sei. Qualquer lugar que tenha pessoas na onde você quer chegar, principalmente pessoas que já passaram pelo processo que você quer passar. Isso é muito importante, é importantíssimo. Posso até fazer um vídeo só sobre isso mais para frente. E terceiro, sucesso financeiro, que se divide em sucesso pessoal e sucesso profissional. Os dois são importantes. Finanças pessoais são importantes, finanças profissionais também são importantes. E aqui, esse aqui é o segundo ponto que eu te falei, você focar nas três principais áreas da sua vida, para você ter sucesso e conseguir alcançar o seu primeiro milhão. E aqui eu vou te passar quatro erros principais que eu listei aqui, que você provavelmente está fazendo na hora de você listar suas metas, que eu já te falei, né? Que meta não é uma coisa muito boa de você criar, assim, de você focar. Mas eu vou te dar aqui quatro erros principais que você está fazendo na hora de definir metas e rotinas. E o primeiro deles é você criar alvos, rotinas, metas com baixa expectativa. Por exemplo, Ah, eu quero emagrecer. Beleza. Quantos tempos de exercício você vai fazer por dia? Dez minutos. Você vai emagrecer fazendo exercício dez minutos por dia? Pode até emagrecer, você corre comigo. Tem como? Tem, mas é difícil. É muito mais fácil você emagrecer executando duas horas de exercício por dia do que você emagrecer executando dez minutos de exercício por dia. É muito mais fácil você enriquecer focando em construir negócios digitais, escaláveis, em construir empresas, do que você focar em trabalhar mais sendo um funcionário. Tem como fazer o primeiro milhão sendo um funcionário? Tem, conheço um monte de gente que já fez. Pessoas que trabalham em bancos, pessoas que trabalham em corretoras, pessoas que trabalham com compliance de empresas gigantescas. Já vi muita gente fazer milhão com CLT, mas é a minoria. Geralmente quem consegue alcançar esses resultados são os empreendedores. Então você definir metas muito baixas, rotinas muito baixas, vai te dificultar, vai dificultar muito a sua vida para conseguir alcançar o seu primeiro milhão. Por quê? Porque precisa de esforço, precisa de execução, precisa de planejamento. Tem muito a ver com o tópico número quatro que eu vou te falar aqui dentro desse vídeo, que para mim é um dos mais importantes de todos. Segundo ponto aqui, que você geralmente erra na hora de criar suas rotinas e metas, é subestimar os esforços. Então, na hora de você criar, planejar a sua rotina, na hora de você planejar suas metas, na hora de você planejar como que você vai fazer o caminho que você vai trilhar para chegar no seu primeiro milhão, você geralmente subestima, subestima para baixo os esforços que você vai ter que ter. Você fala assim, ah, eu consigo ir lá e fazer isso em 40 minutos, consigo fazer isso aqui, eu sozinho consigo fazer. Geralmente não é assim. Quando você vai executar, você percebe que precisa... Geralmente você joga para baixo, né? Ah, com meia horinha eu consigo, com uma pessoa eu consigo fazer. Com tanto de investimento em tráfego eu consigo fazer, mas nem sempre é assim. Geralmente você subestima os seus esforços. E a melhor coisa que você tem que fazer é começar a executar para você começar a alinhar o seu reloginho, começar a girar as engrenagens para chegar no ponto ideal, para que você consiga planejar e executar o teu planejamento. Porque a galera planeja, mas na hora de executar vê que, na prática, a teoria é outra. Esse é o ponto número 3. E para fechar aqui os 4 erros que você tem, que você comete na hora de definir rotinas e metas, é você se preocupa muito com a galera que está concorrendo com você. Então, esse aqui, cara... Nossa, isso aqui mata demais. O cara começa a produzir conteúdo na internet, começa a criar um negócio, começa a criar um infoproduto, começa a pesquisar e estudar. Aí o que acontece? Ele começa a olhar para o lado. Ah, o que o fulano está fazendo? Opa, o que o fulano está fazendo? O fulano explodiu. O que ele fez? E você perde o foco em você e começa a colocar o foco nas outras pessoas. Isso aqui vai te matar ao longo do caminho. Mas você vai mitigar as suas chances de bater o seu primeiro milhão esse ano se você se preocupar com concorrência. Sabe o que eu penso da minha concorrência? Penso nada, eu nem sei quem são, porque eu nem procuro, nem... Cara, assim, se aparece alguém que eu vejo que tem minimamente concorrência comigo, eu bloqueio o cara para eu não ver zero. Não quero saber o que ele está fazendo. O importante para mim é eu estou melhor hoje do que eu fui ontem? Eu fiz mais hoje? Eu alcancei mais hoje? Eu me dediquei mais hoje do que eu fiz ontem? Do que eu me dediquei ontem? Do que eu alcancei ontem? Pouco me importa o que a galera está fazendo, não estou nem aí. Posso criar referência? Posso. Posso me inspirar? Posso sim. Tem um livro muito bom chamado Roube como um artista, que é um livro muito bom para você entender como se inspirar nas outras pessoas. Mas, cara, esquece concorrência. Não interessa o que os outros estão fazendo. Você tem a sua vida, você tem a sua personalidade, você tem os seus desejos, você tem os seus alvos. Não interessa o que o mundo à tua volta está fazendo. O que você tem que fazer é focar no teu e vê se hoje eu estou melhor do que ontem? Fiz mais do que ontem? Alcancei mais do que ontem? Eu me dediquei mais do que ontem? Está excelente. Porque eu já dei aula para mais de 5 mil alunos, eu tenho mais de 5 mil alunos aqui na internet. Passou já, deve estar nos 6 mil alunos mais ou menos. E o que eu percebo é que na maioria das vezes as pessoas começam a ficar deprimidas, as pessoas começam a parar de sonhar quando elas percebem que elas estão evoluindo. Eu consegui fechar meu primeiro contrato. Inclusive, nessa data que está aparecendo para você aqui, eu vou fazer um desafio. E nesse desafio eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para fazer de 5 a 6 dígitos por mês com funis de marketing e vendas na internet. Mesmo que você não tenha produto, mesmo que você não tenha empresa, vou te mostrar o passo a passo para você prestar serviço sendo um arquiteto de funil. São 5 dias imersos comigo e é gratuito para você se inscrever, é só você descer aqui embaixo e fazer seu cadastro e eu te vejo lá nessas aulas, tá? Vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre funis. O problema é o seguinte, que as pessoas começam a olhar para os lados e ver que tem gente que está alcançando resultados e ela olha para ela, ela está, ela está crescendo, ela está fechando contrato, ela está conseguindo, mas tem gente que está fazendo mais do que ela e ela começa a ficar desanimada porque tem alguém que está tendo mais resultado que ela, mesmo que ela tenha evoluído. Isso é muito doido. As pessoas, elas não percebem o quanto elas evoluem por elas mesmas. Você já deve ter passado por isso em algum momento. Você olha, você está evoluindo, você está aprendendo, você está estudando, você está se dedicando, os resultados estão começando a aparecer, muitas vezes os resultados já apareceram e estão crescendo. Mas você olha para o lado, tem alguém mais rápido, mais veloz, com mais potencial que você, alguém que cresceu mais, o cara que ganhou mais seguidores, o cara que ganhou mais visualizações, o cara que faturou mais. Aí você fica triste e puto porque você não cresceu na mesma proporção que ele. Ninguém é igual, meu amigo. Faça por você e esqueça os outros. O negócio é você se dedicar no teu negócio, o negócio é você se dedicar na tua vida, focar na tua vida e esquece o restante da galera. Isso vai mais te atrapalhar do que te ajudar. E aqui o ponto número 4, para mim, o mais importante de todos dessa lista, para você alcançar o teu primeiro milhão esse ano, a mudança é muito mais emocional e psicológica do que física. É muito mais você se planejar, você aceitar o resultado, você entender, você se preparar, você estar aberto ao resultado do que você ir lá e executar. Ah, Matheus, caramba, então você está falando para mim que eu não preciso trabalhar, que eu não preciso me dedicar. Não, nada disso. Você tem que fazer e tem que se esforçar muito. Só quem alcançou o primeiro milhão sabe o quanto você tem que se esforçar, o quanto você tem que trabalhar, o quanto você tem que dar energia para você conseguir bater esse negócio. Agora, a mudança vem na cabeça. Muitas vezes você tem bloqueios, coisas que não vão te deixar chegar lá. Muitas vezes você tem receio, muitas vezes você tem aversão. Você quer chegar, mas você tem medo, a religião te proibiu, teus pais te proibiram, teu avô falou que não é legal, não sei quem é rico e é mal. Então você tem vários bloqueios que foram plantados na sua cabeça que não te permitem chegar lá. Enquanto você não quebrar esses bloqueios, enquanto você não liberar, não rodar essa chavinha que você tem na mente, dificilmente você vai alcançar o primeiro milhão. Porque o primeiro milhão, a gente teve milhares de novos milionários só no último ano no Brasil. Então muita gente conseguiu bater o primeiro milhão no último ano. Então não é escasso. Tá aí, o dinheiro tá aí flutuando, basta você aprender a pegar e trazer pra você. Agora, se a sua cabeça não tá preparada, se você não tá pronto pra receber isso, eu sei que tá parecendo papo de coach aqui, mas é real. Se você não tá preparado pra receber isso aqui, dificilmente você vai alcançar esses resultados. Só pra você ter noção, alguns alunos meus, mentorados meus, alunos meus, já bateram o primeiro milhão no nicho da música, no nicho de história da música. Eu tive uma mentorada recente agora que já bateu o milhão ensinando história da música. Não é teoria musical, cara. Não é ensinando a tocar um instrumento, é ensinando a história da música. Pessoas que bateram o primeiro milhão com crochê, pessoas que bateram o primeiro milhão com mesa aposta, pessoas que bateram o primeiro milhão com investimento, pessoas que bateram o primeiro milhão com empreendedorismo feminino, pessoas que bateram o primeiro milhão desenvolvendo software, pessoas que bateram o primeiro milhão. Meu, tem cara, gente pra caramba em todas as áreas, em todos os nichos possíveis e inimagináveis. Agora, se você não tiver preparado pra receber, nada muda pra você. A chave primeiro vira na mente. Primeiro você pensa como milionário, depois você se torna milionário. Não ache que o milhão, ele vai vir antes de você ser. Primeiro você precisa ser pra depois você ter. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Aqui embaixo tem o link pra você se cadastrar no desafio e eu vou te ajudar a bater teu primeiro milhão nesse desafio. que eu vou te mostrar a estrutura que eu uso e que eu passo pra dezenas de mentorados e pra milhares de alunos que eu tenho que permite essas pessoas alcançarem através dos funis o primeiro milhão, os primeiros seis dígitos, os primeiros sete dígitos na internet. O link tá aqui embaixo. É só você descer aqui e se cadastrar e eu te vejo lá. Um abraço. Fique com Deus e eu sigo acreditando que existem mais pessoas boas do que pessoas más nesse mundo. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.